Agora eu vou mostrar a história do Igor, de 12 anos. Ele é de Campo do Meio, cidade de Campo do Meio, no sul de Minas. E esteve em Varginha para a disputa dos jogos escolares. O garoto joga handball e chama muita atenção. Isso porque ele teve que amputar parte das duas pernas. Entenda melhor na reportagem. Pra você que tá em casa, reclamando... Você tá reclamando que tá com dor de cabeça? Você tá reclamando que a tua vida tá difícil? Olha só que exemplo esse menino aí. Vamos ver, balança. Ainda no alojamento, os últimos acertos do time de handball da Escola Estadual Doutor José Mesquita Neto. Os atletas estavam ansiosos pra disputa da final dos jogos escolares de Minas Gerais em Varginha. Entre eles, está Iago, de 12 anos. O garoto, de sorriso fácil, é bastante tímido, mas muito admirado pelos colegas. Ele é um exemplo, né? Tipo, tantas pessoas que querem jogar e não podem porque tem certas dificuldades. E ele consegue porque ele é esforçado. Por mais que ele tenha dificuldades, que ele tenha essa deficiência dele, ele consegue vencer tudo. Ele é muito brincalhão, diverte todo mundo, muito interativo, demais. Iago nasceu com uma atrofia nas pernas. A família tentou diversos tratamentos para a reabilitação, mas sem sucesso. Aos cinco anos, um exame detectou que Iago não tinha a tíbia. Foi então que a família do garoto decidiu pela amputação de parte das duas pernas dele. Desde então, ele usa ortopróteses, que protegem os joelhos do atrito com o chão. O que, para Iago, não fez diferença. Eu gosto de sair e viajar para jogar. Como que é nos treinos? É muito difícil, tá doido. Cansativo, tem parte de ter uns quilinhos. Quase na hora do jogo e a equipe segue para a quadra. Dentro da van, Iago parece confiante na vitória. No ginásio, uma surpresa. A mãe esperava ansiosa para ver o filho. A mãe conta que mesmo com tantas limitações e dificuldades, desistir não passa pela cabeça do filho. Ele faz tudo. Até o que ele não conseguiria fazer, assim, a princípio ele faz. E até hoje está aí, com a prótese, correndo, brincando, dando trabalho para a gente, né? Que é o que é mais importante, né? Que enquanto está fazendo arte, fazendo bagunça, está cheio de saúde, né? O camisa 33 entrou como titular na grande final contra a equipe de Campos Gerais. Durante a disputa, a deficiência do Iago não parece limitar as jogadas do atleta, que atua de igual para igual com os outros jogadores. E o envolvimento do Iago com o handball é total. Dentro de quadra, ele se esforça ao máximo para fazer a diferença no time. Nem mesmo quando está no banco de reservas, ele consegue ficar parado. O nervosismo está à flor da pele. E o garoto não para de incentivar o time. Fim de jogo, vitória da escola de Campo do Meio. O nervosismo agora dá lugar às lágrimas de alegria pela conquista da medalha de ouro. Está chorando aí, muita emoção, né? É, muito. E me fala uma coisa, você tem um sonho, então? Tenho. Esse jogador é de bom. A dedicação e o esforço do Iago chamaram a atenção até mesmo da arbitragem. E espero que ele consiga muito mais vitórias, conquistas, na vida pessoal e na vida esportiva dele. Eita aí, palmas aí, Sonoplaça, para esse garoto campeão aí da cidade de Campo do Meio. Que exemplo, hein? Isso mesmo, garotão. Você é um cara perfeito, parceiro. Você é um cara perfeito. Uma pequena deficiência aí que você não tem uma parte da perna aí. Você não atrapalha em nada, não. Não, viu? Não vai atrapalhar nada na sua vida, não. Vai ser um grande campeão, vai ser um grande herói aí na sua cidade, tá bom? Felicidades aí, muita saúde para você. Pratique o seu esporte mesmo aí. Vai ser jogador de handball e é isso mesmo.